Você queria me ver no nível bem abaixo de você Tanta ilusão, palavras que machucam o meu pobre coração Não vou mentir do eu, mas o tempo passou e pra você eu disse adeus Tudo que eu queria era um amor correspondido, mas do seu fui demitido Você me deixou no desemprego da paixão, minha demissão foi paga com meu coração E no final das contas o seguro foi a curtição Você me deixou no desemprego da paixão, minha demissão foi paga com meu coração E no final das contas o seguro foi a curtição O seguro foi a curtição Você queria me ver no nível bem abaixo de você Tanta ilusão, palavras que machucam o meu pobre coração Não vou mentir do eu, mas o tempo passou e pra você eu disse adeus Tudo que eu queria era um amor correspondido, mas do seu fui demitido Você me deixou no desemprego da paixão, minha demissão foi paga com meu coração E no final das contas o seguro foi a curtição Você me deixou no desemprego da paixão, minha demissão foi paga com meu coração E no final das contas o seguro foi a curtição O seguro foi a curtição Dead show, sublimação Tamo junto moleque Alô mãe Estourei